Chegando o Jogos do Pandeiro Maria diz que tá muito cedo E prefere voltar à mocidade Porque sua maior felicidade É te ver namorando em segredo Tem rapaz que já vive comentando E Maria é do tipo do Xandão Como eu e eles ficam lhe esperando E ela vai acabar no caritão Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar A Maria me lembra a Rosabela Moça que namorada com o mundo E depois teve um desgosto profundo Até mesmo quem não gostava dela Teve pena porque a sua vida Para o povo não tinha mais valor Nossa bolha hoje não é mais querida Já não é mais aquela ainda Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar A Maria diz que tá muito cedo Prefere voltar à mocidade Porque sua maior felicidade É viver namorando o segredo Tem rapaz que já vive cometendo E Maria é muito, muito chata Como eu e eles ficam lhe esperando E ela vai acabar no coração Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar É tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar A Maria me lembra a Roça Bela Moça que namorava a todo mundo E depois teve um desgosto profundo Até mesmo que não gostava dela Teve pena porque a sua vida Para o povo não tinha mais valor Roça Bela hoje não é mais querida Já não é mais aquela linda Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar Tanto que eu gosto de Maria Mulher de Zé Dunga E ela não quer casar Simpo de Mora Cantei 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 Seu Cantei Segura a gente que a noite inteira Essa brincadeira faz amanhecer o dia E é feliz que o crieiro procura Fazer alegria e ver o povo se fechar Eu quero ver, quero ver Quero ver a gente amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver Todo dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia Com o pique e todo mundo assumir Eu quero ver, meu bem cantando Cantando, me chamando, me chamando pra dançar Eu quero ver, quero ver Quero ver o dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver Segura a gente que a noite inteira E todo mundo se amar Vai, 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 vai Segura a gente que a noite inteira Essa brincadeira faz amanhecer o dia E é feliz que o crieiro procura Fazer alegria e ver o povo se fechar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia Com o pique e todo mundo assumir Eu quero ver Eu vem cantando, cantando, cantando Me chamando, me chamando pra dançar Eu quero ver, quero ver Quero ver o tia, eu quero estar em todo mundo Siga Quero ver, quero ver, quero ver O tia, eu quero estar em todo mundo Seja mais Seja mais Chisbo Eu quero ver o tia, eu quero estar em todo mundo Eu quero ver Eu me cantando, cantando, cantando Me chamando, me chamando pra dançar Eu quero ver Quero ver o tia, eu quero estar em todo mundo Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer quando eu consigo amar Eu quero ver, eu quero ver Quero ver o tia, eu quero estar em todo mundo Seja mais Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer quando eu consigo amar Eu quero ver, quero ver O dia amanhecer quando eu consigo amar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer quando eu consigo amar Quero ver, quero ver O dia amanhecer quando eu consigo amar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Mais uma vez Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Quero ver o dia, o dia, o dia, o dia Segura no fio Obrigada! Grande Júlio Valacerta Vamos aplaudir esse artista Júlio Valacerta Vamos aplaudir cada segundo da sua vida E esse legado que ele deixou pra nós Essa riqueza musical Esse paraimano, esse meu conterrâneo lindo